Senhoras e senhores Sempre consegue o que quer, tem sua habilidade E agora que o meu coração é sua casa Você diz pra mim assim do nada Que é melhor a gente parar Seria melhor não me envolver E fingir que é coisa de momento Seria melhor só beijar você Sem acelerar o sentimento Era mais fácil, tão fácil Fingir que a gente nunca aconteceu Nem perdi nas curvas do teu corpo, nega Que hoje a tua entrega eu nem consigo negar Tentei fugir dela, mas já vi que nem dá Deixar de bobira, largar tudo e vem cá A vida que leva eu sei que é complicada Final de semana tudo eu na estrada Papo reto é que se melhora a estraga Constante subida, a vida é uma escada Lembro da gente quando eu tô no chuveiro O chuveiro ainda tá pelo meu coberto Fazendo falta e eu fazendo dinheiro Tentando aprender a vida com a dor Faz o que você tá e me nega pra eu vir Tudo que eu preciso no meu ouvir Tente tudo pra nós não se envolver Tá na chuva pra se molhar Seria melhor nem me envolver E fingir que é coisa de momento Era bem melhor só beijar você Sem acelerar o sentimento Era mais fácil, tão fácil Fingir que a gente nunca aconteceu Eu sei, mas não deu Seria melhor não me envolver E fingir que é coisa de momento Era bem melhor só beijar você Sem acelerar o sentimento Era mais fácil, tão fácil Fingir que a gente nunca aconteceu Eu sei, mas não deu Tchau 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 Tchau